Pilates, eu acho que ele é excelente, porque o que acontece? Eu vejo a parte muscular, talvez um pouco diferente do que você veja, porque você lida com um outro tipo de musculatura, eu olho muito mais, eu foco muito mais pra coluna. E na coluna, Paulinho, muitas vezes que eu vejo, as pessoas que iniciam a fazer uma atividade física, elas fazem tudo, fazem braço, fazem peito, fazem costas, fazem perna, e muitas vezes elas não fazem o reforço da musculatura que sustenta a coluna, que é o core. E é uma musculatura que se você não tiver orientação pra trabalhar, na academia você não vai fazer. Você não vai fazer, muitas vezes, um abdômen lateral, você não vai fazer uma prancha, não vai fazer uma lombar, não vai fazer uma musculatura de trapézio, muitas vezes. E isso é importantíssimo pra sustentação da coluna. Pilates, ele já vai trabalhar toda essa musculatura. Então, pra minha finalidade, o Pilates é extremamente interessante, porque ele trabalha a mobilidade, mas ele trabalha também essa parte de musculatura de core. Ele faz muita isometria pra core, e isso é o que a gente precisa, né? Pra sustentação de coluna é a isometria. Quando você pega e se mantém numa postura ereta, aquilo é a isometria que você tá usando. É importantíssimo você manter uma atividade isométrica, mesmo na musculação. Assim, uma coisa que eu recomendo, que eu gosto demais, eu já coloco ali nos 15 minutos iniciais, é sempre ter uma prancha no meio. A prancha, ela é um zap, ele é um coringa. Você tem que ter ele lá, porque você faz em qualquer lugar na prancha. Se você estiver viajando, você faz no hotel, no quarto do hotel mesmo. Dá pra fazer uma pranchinha todo dia. E isso já é proteção pra coluna, pro core, e, obviamente, quando você faz essa proteção, você dá qualidade de vida melhor.